Mais uma pescaria aqui no Paguassu Mirim e Paguassu Mirim aqui no distrito de Maçapê Esse aqui é o açude, faz dias que ele está sangrando Aqui é o açude do Maçapê, está sangrando faz dias já Vamos daqui a pouco dar início a nossa pescaria aqui, Itaú Luiz Aqui é o distrito E aí, bora, vamos iniciar, show, valeu, vamos lá E aí Luiz, o peixe que pegou aí, rapaz Dá mais Só faz levantar aqui a régua Deixa eu ver Dá quarenta e cinco Deus tu entra macho Dá o que? Dá quarenta e um Cadê Luiz? Quarenta e dois Quarenta e dois? Aí, o Luiz pegou um aqui de quarenta e dois centímetros no açude Acaraú Mirim no Ipaguassu Mirim, distrito de Maçapê Mostra, mostra, mostra Rai da vida Rai da vida Rai da vida Mungico de novo Meu Deus Não perde o bicho não Marrega 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 Deixa o bicho cansar Deixa o bicho cansar O meu aqui O meu aqui eu tenho que compactar ele Opa 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 Chegou? Peguei Peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei no gig Grande Grande Está filmando Opa Opa E é grande, viu? Opa Puxa o bicho, engancha, engancha Eita Trabalho peixe Trabalho peixe É danado, viu? No gig No gig, galera Olha aí no gig No gig Opa Opa Puxa A rocha Mara rocha Trabalho peixe Eita tucuninha show, viu? É grande esse, hein? Olha aí, galera Olha aí, rapaz Rapaz Pra quem deixou de vim, viu? Olha ele aqui Tá com o ato Já olha aqui, Luiz Olha aí, galera Toma aí desse tucunaré Peguei aqui no gig, ó Show Primeirinha Primeirinha, olha aí Olha aí Pra foto, né? Agora medir aqui o meu, né? Pra até caigar Vamos, pera aí Vou medir aqui quantos centímetros ele dá, viu? Vamos ver aqui o número da régua Número 4 Posso fazer o Luiz Entrou no gig Entrou no gig Hoje é quanto hoje, Mara? Hoje é... 23, né? 23? 23 hoje Pessoal, é o seguinte Eu vou colocar o peixe na régua E vou fazer a soltura dele Show? Participar aqui do campeonato Eu sabia que ia dar peixe aqui pra nós, viu? Deixa eu soltar ele aqui Deixa eu soltar ele aqui Beleza? Fala, bicho Vai para a vida Estou aqui filmando o celular Rio bruto, ó Fala pessoal, bom dia pessoal aí do grupo Medindo aqui meu peixe Deu... Deu... Quarenta centímetros Quarenta centímetros Quarenta centímetros Boquinha fechada Pego normalizado aí Certo? Aqui são... Açu de... Acaraumirim Em Paguassumirim Aqui distrito de Massapê E... Minha régua é a régua... Dezenove Certo? Agora vamos fazer a soltura do peixe Deu... Quarenta centímetros Show galera! Valeu! Pessoal... Fiz aí o vídeo E vamos continuar na pescareta Foi no gig, viu? Valeu! Pessoal... Parou aqui pra dar uma pausinha aqui pro... Lanche Meu amigo Luiz ali agarrado num... Pão Pedrar de pão Também botando um pãozinho Servidos aí pessoal Fiz aqui para o relógio tudo Valeu! Valeu! Vai carrecar... Enganchou... Puta que pariu... Aí ele aí mano Aí ele aí ó Enganchou... Pera aí... Pera aí... Acabou de pegar um aqui Pera aí... Saiu? Não! Pera aí... Pera aí... É mata! Pera aí... Calma dele... Puxou? Aí... Peraí, 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 puxa as matas aqui, ó. Ah, Luiz, ele tá aí, cara, ó. Ah, que doido, meu grande, mano. Tu é doido, mano. Peraí, que eu vou puxar aqui, senão a gente tá aqui enganchado, ele. Eu não vou pegar ele, não é? Peraí, gente, mas... Ah, eu vou pegar o passaguado. Não, ó. Pô, Luiz, o bicho é bruto, Luiz. O bicho tá enganchado aqui, cara, ó. Não mata, ó. Uh, animal, peraí, vou puxar o... Calma. Cara, esse desgraça. Esse cara é maior. Não sai, não, viu? Olha aí, galera. Cadê, Luiz? Mostra o bruto. Pessoal, vê. Rasa igual a puta. Rasa, Luiz. É, Luiz. É, Luiz. Show! Peguei, Luiz. Peguei. Peguei. Você vai desgachar? Passa ali, Luiz. Ei, 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 meu. A gente tava batendo ali, eu joguei a isca, ó. Peguei, hein? Tô, pepéi, Nini. Tô, pepéi, Nini. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O animal, olha aí, peguei agora aqui, parado pessoal, deixa eu ajeitar aí, um gig, ah meu Deus, ele sai para rega aí, dá mais de 40 não, dá mais de 40, cadê o meu alicate, tem que passar agora, tem que passar agora, o filho mais grande, tá enrolando todo de novo, oi, esse aqui foi, foi aqui, paradinho, um gig, começou a dar a fazer sol, aqui é ali, macho, gig branco, gig branco, foi, salzinho é tão gig branco mesmo, vai dar um nó ali não, pedi ele aqui para recolher o tamanho dele, eita, pô, ele tocou o gig todinho aqui, eu e aí eu aqui Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha que tupo na areia também fechado É porque está fechado Tem que fazer isso porque na areia Sempre fechado assim não dá nada não Eita Ele aqui é brigador né Guedes É, não foi no Jig não, foi na Rei do Rio Cuida Eita Foi na Rei do Rio Rei do Rio Papai Eita Nossa Maria Aí Bem na beiradinha Olha Papai Opa Opa Cuida Olha a isca Olha a isca A isca queridinha do canal A isca queridinha do canal Está dando aqui no Jig e na Rei do Rio Viu galera Aqui é o açude Aqui é o açude Acaraú Mirim Fica aqui em Massapê Fica no distrito em Paguassu Mirim Vai para a vida Bora Vai para a vida Vai para a vida Vai para a vida Show 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 É isso aí galera Pouco peixe O tempo está muito nublado aí O tempo está muito nublado Agora são 12h25 Começou a sair o sol Só esquentar e está dando um pouquinho de peixe Valeu? Oh papai Uh Esse Esse eu não vou perder não Esse eu não vou perder não Porra Olha o tamanho desse bruto Agora Finalzinho de tarde Esse vai para a régua 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 galera Esse aqui vai dar Eu bato meu recorde Pegou? Olha aí Luiz Pode medir aqui Olha Olha rapaz Rapaz Não acredito não Olha aí O tamanho desse danado Vai Vai tarde Vê se eu Faço aqui a medição dele Vou até que dá Mas não acredito não Deu 42 Vai Vai Me diz Bota ele na régua Bora para a régua Pode segurir mais um camantinho Vou tomar aqui para o celular Rapaz Pensa no danado Vê 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 Deixa eu só Aventar ele aqui Vejo o celular Vê Vê Olha aí Vê 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 Olha aí Mata Vê 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 E Vê 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 Las Vegas É provodou Aqui Ele Tudo Vê Boca fechada Agora vai para vir Pessoal peguei um aqui na medida e deu 42 cm Vocês viram aí né Valeu Valeu amigos pescadores Me despeço aqui de vocês Pescaria aqui no Ipaguassu Mirim Distrito de Massapê Açude Acaraú Mirim Foi show de bola viu Pescaria foi top Essa paisagem aqui desse açude é É encantadora É show Quem puder conhecer venha Tiver a oportunidade de vir aqui conhecer esse açude Aqui o banho é maravilhoso É show de bola Olha as imagens desse açude galera Que show Que show Que espetáculo esse açude hein Olha ali Olha o fundo ali Serra da Meruoca Que espetáculo hein Esse açude é maravilhoso A gente pegou poucos peixes aqui Mas os peixes bem grandes sabe Deu para colocar aí na régua Mas foi um espetáculo Valeu Me despeço de vocês Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau